A CIDADE NO BRASIL E nenhuma margem de erro. Isso mesmo. Por enquanto está tudo bem. Cada equipe vai ter sua própria estratégia para esta sessão. E é claro que quando os carros saírem dos boxes, vão estar sob condições de parque fechado. Então qualquer ajuste de última hora precisa ser feito já. Fora isso, está tudo nas mãos do piloto. Mantê-los pneus na temperatura certa, acertar as tangentes. Hoje em dia não há combustível de reserva para a corrida, claro. Estes são os carros mais rápidos em muito tempo. E é agora, na classificação, que eles estão no ápice. Vamos começar. Obrigado. Bem-vindos, senhores. Mais um vídeo no canal do Turco. E agora o bicho vai pegar. Seguinte. Eu mudei a dificuldade. Eu passei dos 80... Estava 82%. Eu não sei se você tinha falado que estava 85% ou 80%. Mas estava 82%. Eu passei para 95%. 95%. O bicho está pegando. Eu não sei nem como que a pista está. Está nublado isso aqui? Está nublado. Estamos esperando chuva logo. As primeiras gotas devem cair em minutos. Então vamos embora. É... O negócio está difícil para caramba. Mas vamos ver o que eu consigo fazer. Ui. Eu não consegui ficar em primeiro lugar em nenhum momento. E eu acho que é isso mesmo que eu queria. Eu acho, não. É isso mesmo que eu queria. Porque com uma Renault não tem condição de ficar em primeiro lugar na Fórmula 1 real. Então por que eu deveria ficar... Em primeiro lugar aqui no virtual se a intenção é simular, né? Então vamos embora. Mas eu tenho andado bem, eu acho. Às vezes dou umas navalhadas aqui, mas... Vindo de mim isso aqui, isso é mais que normal. Pneu trama-se, meu amigo. Vamos aproveitar essa pista. Pneu trama-se, meu amigo. Antes que chova... Ui. Nossa, tá vendo as navalhadas? É isso aí. Nossa, que horror. Meu Deus! Acho que tá começando a chover. Tá começando a chover. Eu vou dar mais uma volta. Ainda bem que são três classificações, cara. Meu Deus! Vamos ver. P1, P1, P1. Tá bom. Mas não vai garantir nada isso aqui, não. Vou fazer mais uma volta. Ai! Tá ficando molhado. Olha lá. Não sei se tô curtindo o caminho ali, cara. A gente mantém por dentro. Agora aqui até embaixo. Cuidado pra não... Distracionar muito. Ó, meio segundo mais rápido. O bom é que o F1, o F1 2018, deixa a gente mudar de dificuldade no decorrer do campeonato. Então eu não precisei começar tudo de novo. Vou só mudar lá nas opções. Aperta o tab. Quando a pista estiver carregando. Isso antes de começar o final de semana. Começou o final de semana, já era. Tá cruzado aqui, vamos ver. Tá bom. Tá bom. 730. Vamos. Acompanhar aqui. Mas acho que é bom. Da primeira eu acho que eu passei. Tô em terceiro já. Caramba. Nossa, tô tomando... Oh, louco. Não é possível. Tô tomando um segundo e meio. Caramba. Tá piscando, né? Viu? São as luzes aqui do lado que tão piscando. Não tem jeito. É uma bosta. Quinta posição. Ah, assim. O sétimo lugar ali é a minha posição ideal. Posição ideal não. Minha posição aceitável, né? Ó, o Huckenberg tá em sétimo. Tomar cuidado com ele. Cara, tá difícil. Acho que eu cheguei no meu... No meu limite. 95% de dificuldade. Nossa. Tanto bem que nem... Não foram nenhuma das duas. Foram voltas maravilhosas, mas... Mesmo assim... Vamos ver como que tá isso aqui agora. Ixi. Eu vou aproveitar. Nossa, mas... Tem que aproveitar, cara. Tá pingando ainda. Não foi declarada a pista molhada porque eu tô conseguindo abrir as asas. A asada, no caso. Vambora. Mas tá no limite ali. Vamos lá. Quase... Quase começando a ficar sem aderência, cara. Tá bom, não. Lembrando mais uma vez que eu não tô conseguindo mudar de marcha, tá? Isso vai me complicar demais. Isso vai me complicar demais. Eu não consigo mudar de marcha porque o meu volante não reconhece... O jogo não reconhece as mudanças de marcha no meu volante. É um Fanatec. Eu não sei porquê, mas não é só o F1 2018. Tem alguns simuladores que ele não tá reconhecendo. Infelizmente. Então eu tenho que jogar com o câmbio automático aqui porque senão... Não tem condição. Vou tentar dar mais uma volta. Vai ser difícil, viu? Vamos lá. P2, mas... Muito, muito mal. Você está no segundo lugar. Um parquezinho aqui. Ok. Fui bem. Vamos lá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Nossa senhora! Cara, vai ser difícil, vai ser difícil passar. Vamos ter mais 20 minutos de chuva fraca. Que tenso. Colherou em meio segundo. Vamos ver se eu consigo melhorar. Acho que tem a última volta que eu posso dar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Errei. É. Voltar pra garagem. Agora, não sei se eu... Cara, tá um saco essa luz piscando. Olha que caramba, cara. Não para de piscar. Ai, que tenso, que tenso, que tenso. Três minutos, dois minutos. Vou passar, hein, vou passar. Tô sentindo. Passei. Nossa. Passei em sétimo. O Huckenberg ficou em décimo primeiro. Beleza, cara. Ah, tá difícil, tá difícil. Vamos aproveitar de novo a pista antes que ela molhe de vez. Eu não sei como eu tô conseguindo usar o pneu super macio, ultra macio ainda. Tá mais forte agora, parece, viu? Cara, tem que acertar da primeira. Tem que acertar da primeira. Não posso ter nenhum erro de frenagem. O... Nem... Nossa. Tá difícil. Ai, ai. Sabe o que é engraçado? Quando eu corro online, as poucas vezes que eu tô correndo online, eu não fico nervoso, cara. Ai, eu jogo aqui. Nesses... Nessas porcariazinhas que não valem nada. Ai, eu fico nervoso. Ai, ó. Que bosta. Desculpa aí, palavrão. Vamos, sem errar. Era pra ser sem errar, não errando... De uma maneira bizarra. Ah, droga. Ah, droga. Não sei como eu estou podendo até abrir a asa ainda Vamo lá, de novo, hein? Muito mal, nossa, 1.40 Nossa, está distracionando muito agora, cara Fui bem no primeiro ali, você viu, né? Não sei nem o que falar P8, P8 Essa senhora Será que eu estou cortando o caminho? Nunca se sabe, né? Ah, P6, muito mal Mais uma, vai, mais uma Vamo ver se eu tenho combustível Para de apagar a luz Tá bom, tá bom, tá bom Nossa, foi muito mal Caramba Achei que eu tinha ido melhor Chega Ah, vamo voltar Será que eu tento de novo? Troco os pneus Vamo ver Eu vou esperar 2 minutos ali P8 P6 Vamos pra pista Vamo pra pista Mais uma tentativa Acho que eu tenho direito a mais uma Ah, acabou Esqueci desse detalhe Quando você coloca em volta boa O jogo pula uns minutos Na verdade eu acho que então Eu não tinha mais direito a nada Mas antes de terminarmos Vamos lembrar os 3 primeiros Botas Hamilton E Kimi Raikkonen O grid está pronto Agora só falta a corrida Voltaremos amanhã Pra acompanhar toda a emoção Até lá Tchau Cara, tava tudo ótimo Mas olha Olha a distância que eu fiquei 5 segundos E assim Não foi só eu, né Não sei não É muito grande a distância E tá até irreal Ai ai Vamo ver o que que nos espera Difícil Tudo bem que pista molhada Tal, mas Não sei não Tomara que não chova, cara Certo Dá pra dizer que tivemos Uma boa classificação Vamos para a pista Tá bom, cara Vamos para a pista É agora, hein É agora, hein É agora Tô sentindo Tô sentindo Desculpa, boné Mas olha meu cabelo Como tá Então tive que usar Boné Ui, a pista Seca Tempo Azul Na China Nenhum céu é azul Essa neblina estranha Esperando pra roncar Assim que for dada Largada Do grande prêmio Da China Essa senhora, hein Hoje estamos aqui No delta do rio Yangtze Onde 16 curvas Formam o circuito Internacional De Xangai 54% Cara, essa Primeira Sequência De curvas Ali é Bizarríssima Vamos lá, né É muita firula Antes da prova Eu não consigo pular Olha que legal Só não entendi Aquela coisa azul Ali Na fumaça Aquela fumaça azul Do avião Na China Não tem nada azul Muito bem Depois de um treino De classificação Empolgante Ontem Veremos como os carros Vão se alinhar Valtteri Bottas Se alinha na pole E Lewis Hamilton Completa a primeira fila Percorrendo o restante Do grid Temos Magnussen Cara, Kevin Magnussen Terceiro E Ricardo Uma Renault Alonso Van Dorn E Nico Hulkenberg Gasly Bocon Kimi Hikon Sofreu uma punição No grid Ah, olha o Hikon Harkley Lance Stroll E Marcos Eriksson Sirotkin E Sérgio Pérez Sirotkin Está quase na hora Das luzes se apagarem Então vamos pra pista Então vamos pra pista Queridos Agora que conseguimos Alguns pontos Vamos continuar dessa forma E tentar outra chegada Entre os dez primeiros Tá Quatorze voltas Uma parada Tudo certo É agora, hein Vambora, menino Vambora, menino Larguei mal Larguei mal Caramba Arriscar aqui Quero esse lado de dentro Na curva fechada Ai Deu certo Deu certo Pouco agressivo demais Mas deu certo Passagem dupla Não foi Fechadinho de porta Ganhou uma posição Opa Opa Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Nossa Vai ser bonito Vácuo atrás de vácuo Aqui Pena que não tem O DRS 329 Passei dois Nossa senhora Nossa senhora P4 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 Uh Caramba Uma volta só São 14 Cara Nossa Tem gente com pneu Tem gente com pneu Macio na minha frente P4 Achamos que temos uma mudança De estratégia viável A ser feita Que ela tentando Do mal Dentro da Ui caramba Fui cagada Errei demais Tenta não perder contato Mesmo ele estando Com o pneu Macio Eu sei que eu não vou Conseguir passar ele Mas É uma Mercedes Então não tem Muita competição Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus É difícil chegar Agora sem potência No motor Tentar pelo menos Acompanhar ele E usar o vácuo dele Tá bom Terceira volta ainda Não Nossa Estou ficando sem potência Demais Olha isso Caramba Cara Que rolo Isso aqui Não foi uma boa Ficar brigando Com a Mercedes Tá vendo A Red Bull Chegou em mim Deixa ele ir Deixa ele ir Era melhor ter só Comboiado Era melhor ter só Comboiado Nossa Nossa senhora Cadê o Hamilton Esse é o Bottas Então Ué Uh meu Deus Asa aberta Vai ser reto Caramba Caramba Vambora Vamos seguir aqui Ai Vambora Passamos Passamos Nossa Que rolo Tentar acompanhar De novo Motores Iguais Aqui Né Uh Certo Estamos monitorando O desgaste Na combustão Interna Saiba Que vamos começar A ter perda De potência Algumas informações Sobre o Raik Ele está ficando lento Parece que tem algum problema Com o carro Errei Droga 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 Tentar pegar o vácuo Será que dá para abrir a asa Uia Deu Deu Vai servir para a gente chegar um pouco mais Tentar não perder A frenagem aqui Muito bom Muito bom É agora É agora Nossa senhora Que coisa animal Caramba Tá difícil pra caramba Mas tá muito mais legal Cara Tá muito legal Volta 6 Tem corrida pra caramba Ainda Tô ficando Agora que agora Eu não vou conseguir Acompanhar não Fiquei demais Agora Vamos lá Precisamos ultrapassar Cara Você acabou de falar Que eu tô ficando sem potência Você vai falar Que eu tô Tendo que ultrapassar Agora Sem DRS Droga É Complicou de vez Agora Nada de DRS Volta 7 P4 Metade da corrida Ainda Nossa senhora Infelizmente Eu não vou conseguir Mais chegar nele Perdendo 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 terreno Olha Tá bem distante Agora Já era Tá Vamos concentrar Aqui na P4 Na boa posição Ainda mais Ainda mais Que o problema De perda De potência Ainda Chuva Querido Não vai Dar tempo De Não consigo ver Ninguém No retrovisor Pelo menos Não vai Acho que eu dei uma encostada nele, não vai dar tempo para abrir, mas tudo bem, acho que deu uma melhorada! Volta 8 Definitivamente eu estou mais perto, talvez depois eu abri asa nele agora! Ui, deu! Caramba! Concentrar aqui, tentar pelo menos me manter perto dele, depois eu vejo o que eu consigo fazer! Ui, errei, errei, errei! Estou perto, hein? Estou perto, hein? Estou perto, hein? Passei? Passei? Uh, passei! Caramba! O Cofetel assumiu a liderança! Não vai dar para me manter, mas tá bom! Estou perto da frente, Eter! 15,1 segundos! Abre! Abre! Clique! Nossa, tem gente chegando em mim ali Toma cuidado A diferença de tempo para o carro de trás é 1,5 segundos Eu vou me segurar aqui até a hora que der Vou manter por dentro e tudo mais Volta 11 ainda A Mercedes sumiu? Que rolo que está isso aqui? Que rolo que está isso aqui, cara? Vou aumentar a riqueza do combustível ali Quanto que é mesmo? Tá bom Vamos ver se ajuda um pouco Estou meio chisnosa quase Volta 12 Olha, estou abrindo do Red Bull Eu nem sei quem que é atrás de mim Só acertar um pouquinho aqui Eu começo a tentar impedir dele abrir a volta Ok? Ok? Uh, meu Deus Acho que eu fui bem aqui Vamos ver Ó, estou melhorando Está chovendo, cara Está meio estranho o tempo Acho que eu abri dele, cara Que coisa linda Me empolguei Empolgou Errei Errei demais Caramba Que vacilo Ele vai abrir a asa Estava tranquilo, cara Muito bom Muito bom Última volta, hein Acho que agora é a última volta Só segurar Última volta Vambora Uh, coisa linda Coisa linda Cara, muito legal Muito bom ter colocado no nível mais difícil No nível mais difícil, né Não no nível mais difícil Cuidado Aqui que é a parte que eu tenho mais dificuldade Errei Nossa, errei demais Caramba Tá Ele vai abrir Mas eu acho que ele não consegue chegar Vamos ver Eu não estou vendo ele Não dá para ver Caramba, cara P2 Uh Ai, que droga Uh Caramba Ah, querida Deixa a Ferrari para lá Cheguei em segundo Dê sua opinião Como se conseguiu esse resultado Acho que a consistência foi fundamental hoje Uma coisa é ser rápido Outra é ser rápido Volta, após volta, após volta Quem consegue fazer isso Aproveita os erros dos outros Sem poder ver E os erros próprios Essa abordagem faz a gente ir longe na pista A gente entendeu Então, lá vem eles agora Para subir ao pódio Em qualquer lugar Cara, mais um pódio Muito bom As bandeiras do cavalo empinado Dominam as arquibancadas E hoje não é diferente É a Ferrari mais uma vez No lugar mais alto do pódio Olha lá a bandeira do Brasil Bacana presença Max Verstappen em segundo Quer dizer que era o Ricardo Que estava atrás de mim Agora vamos ver a classificação dos pilotos Depois desse grande prêmio Temos um novo líder Na tabela do campeonato Agora eu vou te fazer uma pergunta Anthony Davidson Para você Quem foi o piloto do dia? Vou votar no Sérgio Pérez Foi um desempenho impressionante Essas votações O cara chegou em décimo segundo E foi o piloto do dia A Ferrari ampliou sua vantagem Na liderança do campeonato Enquanto isso A Red Bull teve um bom fim de semana E melhorou sua posição no campeonato Bom que fim de semana Juntem-se a nós da próxima vez Para outra prova emocionante Desta temporada de Fórmula 1 É isso aí, senhores Vamos ver aqui a classificação Como está Eu estou em primeiro Caramba E o outro lá Que foi o piloto Foi o piloto da corrida Sumi a ponta, cara Que massa Não vai durar muito, mas Que legal O Huckenberg Tem 47 pontos A menos 6 pontos Construtores Estamos em segundo Eu sou um gênio da Fórmula 1 Só queria dizer isso Senhores Espero que tenham gostado Corrindo 95% Achei muito legal Cara Mesmo de Renault Ainda consegui chegar em segundo Então foi uma corrida muito boa Eu recomendo Se você não consegue correr no 95% Se você consegue correr no 100% Tenta ajustar A dificuldade Tenta dar uma subidinha Se você acha que está muito fácil Porque vale muito a pena Você provavelmente não vai ganhar todas as corridas Mas eu acho que o mais divertido É tentar ter um Um desempenho O mais próximo possível da realidade Do que é a realidade Por exemplo Na Renault Se eu chegar assim em quarto Quinto já seria um ótimo resultado Chegando em segundo Espetacular É isso aí Então espero que tenham gostado A gente se vê na próxima corrida Beleza? Então Falou pessoal Tchau, tchau